ambiente. Eu quando procuro fazer ou desenvolver minha atividade aqui no Poder Legislativo, eu procuro os caminhos mais corretos e o menos danoso para que as coisas possam acontecer e fluir no município, aqui na nossa cidade. E assim eu estou nesta casa há três mandatos, com esse agora, e sim venho construindo. Se eu preciso, eu não posso maltratar. E a pior coisa que tem é a pessoa que maltrata outra pessoa, meu amigo vereador César Porto. Principalmente com palavras de baixo escalão, denegrindo a imagem do vereador. E isso finge, dói muito no ser humano. E as pessoas têm que ter cuidado com o que fala. E o que fala, principalmente, lá fala para propagar, porque as pessoas atrás de uma máquina, é fácil denegrir a imagem de quem quer que seja, meu amigo Fabrício. Mas isso não está consignado ao meu voto, ao projeto de lei. Não, de maneira nenhuma. Mas isso eu estou deixando claro para que as pessoas entendam, porque ela não é conhecida era unicamente de determinados assuntos, principalmente aqui no Poder Legislativo. Acham que conhece tudo, que conhece esse regimento de frente a fundo, que conhece a Constituição Federal de frente a fundo, conhece tudo que está na Constituição e que aqui ninguém sabe nada. As pessoas têm que entender que nem tudo, vereador Paulo Carqueja, é para o seu bel prazer, é para satisfazer o seu ego, muito menos fazer defesa com interesse pessoal lá na frente. Nós precisamos entender que nós temos que fazer defesa de buscar aquilo que for do bem comum da coletividade. Em Léus tem que parar com aquelas coisas pequenas. Em Léus hoje não tem um shopping. pequenas de alguma parte da população, da nossa sociedade. Em Léus não tem determinada coisa, pequenas de discussão de parte da sociedade. Em Léus hoje tosse, cresce e quer um novo fórum. Por que esse fórum não ser construído na Zona Sul? Esta casa aqui só apenas se discute, senhores vereadores, é a legalidade do projeto. Nós não estamos aqui para discutir a construção do objeto. Quem vai discutir a construção do objeto é o Conselho do Meio Ambiente, é as obras prontas do município. É essa que tem que dizer se cabe ou não a construção. Mas com nós, aqui, neste parlamento, temos que discutir a legalidade do projeto. E o projeto é legal. O projeto, ele segue as normas constitucionais que aqui foi alencado ponto a ponto no parecer e bem construído o vereador Jair B. Sumaz, ao qual eu parabenizo pela atuação nesse parecer. Foi de fundamental importância os pontos colocados, inclusive, senhores vereadores, pontos divergentes de algumas pessoas que se colocou em determinadas posições e que foi discutido dentro do parecer. E o parecer é claro quando bota a colocação, inclusive, parecendo que copiou determinadas falas. Mas o parecer estava lá. E o parecer foi construído. E por isso, nós não podemos, de maneira nenhuma, pensar num atraso, senhor presidente, desta cidade. Nós temos que pensar no crescimento, em um passo à frente. Quando as pessoas usam dizer que é inconstitucional, aonde está a inconstitucionalidade com esse projeto? Ninguém aponta. Só fala que é. Falar é fácil. O que eu quero ver é provar. Dizer onde está a ilegalidade. Por isso, senhor presidente, o projeto é constitucional, vereador Paulo Carqueja, vereador Nino Valverde. A constitucionalidade dele é clara e notória. E por isso eu voto a favor do projeto de lei, que eu acho que é viável para o município de Ilhéus e para o estado da Bahia. Não quero aqui usar da prerrogativa de Hospital Santo Isabel, de Hospital AB, porque nós já temos um hospital abandonado, que está aí, que está o hospital regional, que o governo do estado abandonou. Mas nós estamos aqui para discutir a questão do projeto. Se libera ou não o projeto, a área para ser doada ao governo do estado. É essa que é a discussão, é essa que eu me coloco, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, pela ordem, pela ordem, pelo senhor presidente. Pela ordem, pela ordem. Pela ordem, pela ordem. O vereador em discussão. O vereador está dando muniz em discussão. Em discussão. Quero lhe pedir desculpas. Eu não tive a questão de me ofender enquanto pessoa. Até pela imprensa que o senhor tem idade de ser meu pai. Perdeu a minha índole. Eu quis me referir sobre o nosso debate de entendimento. Mas, diante do que já aconteceu, eu vou me retirar, eu acho melhor. Vocês podem continuar acessando vocês aí. Eu espero que seja pelo bem do povo. Obrigado. Vereador Tadão Muniz em discussão. Senhor presidente. Alô? Oi. Senhor presidente. Senhores vereadores. Parcela da sociedade e a imprensa. Eu quero salientar aqui que o terreno, que é o bem público, objeto dessa autorização, não é do prefeito, do executivo, nem do vereador. É do povo. Então, não é o interesse do governo, não é o interesse dessa casa que tem que estar em jogo. Eu não voto de acordo com meus interesses pessoais, nem com o interesse do governo. Eu voto com o interesse do povo. Foi quem que me colocou aqui. Então, não é um discurso plausível e com amparo razoável dizer que eu voto de acordo com o interesse do governo. Não. Porque o interesse do governo tem que condomar com o interesse do povo. O nosso interesse tem que condomar com o interesse do povo. E o colega falou aqui que não tem inconstitucionalidade. Tem. O interesse público passa pela legalidade, passa pela constitucionalidade. A Constituição Federal de 88 prevê que o interesse público é um mecanismo de efetivação dos direitos fundamentais. Não há como se posicionar longe, a mercê do interesse público. Não há. Quero, quando o colega falou do hospital regional, que eu fui contra o fechamento, que eu achei uma aberração, um absurdo com a população. E que foi decidido às escusas de toda a população. Não vislumbro aqui, em lugar nenhum, se a população foi ouvida ou não. Foi decidido de cima para baixo, sem observar o interesse público. Em relação ao hospital Santa Isabel, é uma alternativa. E tem várias outras que o governo, que nós, podemos buscar. Várias outras alternativas. Eu não sou contra, já disse, a vinda de um fórum. Eu não sou utilizador desse serviço. Sou advogado, frequento o fórum. Utilizo dos serviços do fórum. E sei da estrutura deficitária, deficiente. Sei da necessidade. Os servidores sabem, os advogados sabem, a população sabe agora. Não temos que aceitar como se fosse um presente. Não é presente. Não é presente. Não é presente. É o dinheiro público que está sendo investido. O Tribunal de Justiça é um órgão do Poder Judiciário que é mantido com nossos impostos. E esses impostos têm que ser revestidos de acordo com o interesse público. Então não é um presente. A gente não tem que aceitar de qualquer jeito. Ah, se não der ao terreno, vai construir em outra localidade, etc. Não, não é um presente. É um dever. É uma responsabilidade. É o dinheiro público. E eu, na condição de parlamentar, tenho por obrigação, sou remunerado e bem remunerado para isso, para fiscalizar a destinação dos recursos públicos. E não posso aqui decidir a revelia de toda a população. Não posso. Porque é ela que me colocou aqui. E daqui a três anos é ela que me tira. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu apelo, convenha, que o requerimento, que é plausível, que tem amparo no regimento, em que pese ter pontuado, mas não fundamentado, de forma técnica, a ilegalidade do momento oportuno para o requerimento. Para concluir, senhor presidente, apelo que uma audiência pública é razoável ouvir a comunidade. Ela é a mais interessada. Já disse, os servidores, os advogados e a própria população. E a própria população é contra lá o fórum. Numa área que não é estratégica. Se não tivéssemos outra localidade, aí sim seria o momento de se pensar, em última hipótese, em um local extremamente imestratégico. Mas eu apontuo aqui, em Leos, tem um hospital, tem uma área a 10 metros de distância do atual fórum, que está abandonada, que o profeito de Leos pode, mediante um decreto, desapropriar. O que é que, então, é, eu vejo um absurdo, e não vou decidir de acordo com o interesse do governo. Não vou decidir de acordo com o meu interesse. Vou decidir de acordo com o interesse do povo. Saliento, reitero, que foi ele que me colocou aqui, e ele que vai me tirar. Não quero deixar aqui, quero deixar, perdão, por último, que não sou contra o governo. Eu sou contra os projetos que vai de encontro do interesse da população. Se vir um projeto aqui que seja do interesse do governo, eu voto a favor. Agora, se vir um projeto que não seja do interesse da população, eu voto contra. Esse é meu posicionamento. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Em discussão, aparecerá na Comissão de Justiça e Meio Ambiente. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam por onde este encontro. Aprovado por unanimidade dos presentes. Inclusive, vossa excelência, vereador. Vossa excelência tinha que levantar. Ok. Voto do vereador Tadeu Muniz, contrário. O voto do projeto de lei vai ser no painel. Eu queria que os vereadores ficassem... A senha, a senha, vocês votaram. A senha, 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 a senha. Pode abrir a senha. Pode ler? Artigo, artigo, artigo. Presidente, o meu requerimento do projeto... Eu queria que o senhor colocasse em votação... Vossa Excelência vai ser posto em votação depois que votar o projeto. Mas, senhor presidente, eu... Já abriu a votação, o senhor teve várias sessões para votar esse requerimento. Mas é um momento oportuno, senhor. Vossa Excelência vai votar no assunto em respeito à construção do fórum e à liberação da área. E Vossa Excelência não fez o requerimento. Eu não posso chegar agora e desconstruir o que está sendo construído. Respeito ao posicionamento de Vossa Excelência, agora eu queria que constasse em ata o meu requerimento, certo? E o indeferimento, tendo em vista as fundamentações, ora exposta pela Vossa Excelência. Para... Ok, ok. Projeto de lei número 004, 2018. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a doação de um terreno pertencente ao patrimônio público municipal, sobre condições e com causa de reversão, situado no loteamento Jardim Atlântico 1, nesta cidade, com área total de 7.260 metros quadrados, remanescente da área de doação à Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Léo Sapai, através da Lei de Número 2.432, de 15 de maio de 1992. Artigo 2º. Vai para o artigo, para o artigo. Volta para o artigo. Volta para o artigo. Volta para o artigo. Volta para o artigo. Em discussão, o artigo 1º do projeto de lei número 004, 2018. Vai votar no... Em discussão. Em votação. Vereadores, que aprova, permaneça para o início de conto. Aprovado. É certo o vereador Tadeu Muniz. Artigo 2º. Artigo 2º. A doação prevista no artigo 1º desta lei tem por finalidade a construção de um novo fórum na cidade de Léo, para uso exclusivo do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Em discussão, o artigo 2º. Em votação. Vereadores, que aprova, permaneça para o início de encontro. Aprovado. Voto contrário do vereador Tadeu Muniz. Artigo 3º. São condições a ser observada pelo Estado do Natário, sobre pena de reversão do imóvel, doado ao patrimônio público municipal, sem qualquer tipo de indenização, pelos bens físicos nele acrescidos. Parágrafo 1º. A construção deverá ser iniciada no prazo máximo de um ano, contada a data da efetiva doação. Parágrafo 2º. A proibição de deslocar, sublocar, transferir, ceder ou usar o imóvel doado para finalidade diversa daquela prevista nesta lei. E seus parágrafos. Artigo e seus parágrafos. Em discussão, o artigo 3º e seus parágrafos. Em votação. Vereadores, que aprova, permaneça para o início de encontro. Aprovado o voto contrário, só do vereador Tadeu Muniz.